Notícias da obra, as primas do cinema, colecione clássicos, nós temos o anúncio hoje de um relançamento pedido por muitos que acabaram perdendo em 2020, lembrando era de 2020, né gente, que loucura, esgotou muito rápido, né, a edição e volta então pra venda pra 25, 27 do 5, 27 de maio, um lobisomem americano em Londres, em Blu-ray, mais DVD, numa nova embalagem, né, numa nova embalagem R$ 159,90, achei bem salgado, bem salgado, mas a apresentação nível obras-primas do cinema, todos sabemos, um acabamento incrível, então vem com tiragem de 500 unidades, 500 unidades nessa edição que vai ter então embalagem com, deixa eu ver se aparece aqui, pronto, Com dois discos então, é pôster, dois pôsteres, cards, livreto e estojo em color, e a gente tem também aí a capa, né, chamada de rótulo, com duas ilustrações diferentes, aí, então tá lá na colecioneclassicos.com.br, pra quem tinha perdido, né, essa composição de preço eu não imagino que seja, aliás, já com o Rigoberto aqui tínhamos falado já várias vezes sobre se fazer um preço menor no lançamento, né, e pra que não precise fazer desconto depois, né, assim, espero que a obras-primas não se ofenda com isso, porque a gente sempre tá falando isso, né, a gente faz uma crítica, assim, não é nada pessoal, não é nunca voltado, né, sempre tentando melhorar, e estamos há muitas semanas aqui batendo nessa tecla, já tem artigo no site, escrito pelo Rigoberto Costa, em que talvez, né, se a gente se transferir o desconto que teríamos dessa edição lá na frente ou de outras, né, pra essa pré-venda, talvez seja porque são 500 unidades, né, por 500 tiragem, então, isso tenha subido o valor, mas é surpreendente, eu imaginava 99,90, isso, hoje pela manhã, quando foi, começou a ser comentado, e aí chega agora, no final da tarde, às 159,90, além disso, tô mostrando na tela pra vocês aí, tem só a luva, tá, não sei exatamente qual é a intenção, mas por 16,90, a luva, essa certamente ela vai ter aquele efeito na borda ali com relevo, pra padronizar também, né, as lombadas, é, as lombadas padrão da obras-primas do cinema, e o, a capa, né, a gente, clicando aqui, a gente pode ver o detalhe da capa, que também pode ser padronizado, alguém pode comprar pra padronizar a coleção, também não entendi muito bem aqui a ideia. Ah, eu não curti isso aí, de vender a capa, assim, sinceramente. É, e, pois é, isso é outra coisa, né, porque hoje, falando depois que isso apareceu, muitos colecionadores, já veteranos, vieram me perguntar o que é rótulo, as pessoas não sabem o que é rótulo, entra aqui uma pessoa, é, que entra aqui interessada no filme e olha o que é rótulo, ela não sabe o que é, né, é um termo que é usado na indústria, é, que é usado na indústria, mas que não é utilizado no dia a dia, né, é a capa, é o encarte ali do estojo, que é chamado de rótulo, então, né, fica a sugestão aí, pra obras-primas, pra esclarecer melhor o que é esse produto, porque a pessoa entra, uma coisa é a gente, o que que tá cobrindo o mercado, né, outra coisa são as pessoas que não entendem muito bem como funciona. Quem tá navegando no site, dá de cara a consciência de um real. Isso, PC, a gente coloca um lobisomem americano em Londres na busca e vem esses três resultados, né, a pessoa fica um pouco perdida porque são parecidas ali. Fica porque ficou um negócio muito focado, muito, muito, muito focado, mais do que o natural, então era pra dar uma revisada nisso aí mesmo. Eu vou contar um bastidor... A Obras-Primas, de novo, né, entenda a nossa colocação aqui da melhor maneira. Eu vou contar um bastidor que talvez o público da nossa live não saiba. O lobisomem americano em Londres foi o BD que a Obras-Primas foi o primeiro que ela trouxe, quando voltou a lançar a Blu-ray lá em... não lembro quando é que foi, acho que foi em setembro de 2020, ou agosto de 2020, algo assim. E ele esgotou rapidamente, uma tiragem de mil cópias, e depois veio mais 1.500 cópias, pelo que a Obras-Primas falou, e esgotou também. Na época, o Valmir falou que ele tem uma amizade muito grande com a moça que era proprietária da 2001 Vídeo, que até aparece no doc do Cinemagia, não lembro o nome dela agora, e que ela teria disparado e-mail marketings, que ela ainda possuía lá uma lista com quase 200 mil clientes. Ainda hoje, e-mail marketing é uma ferramenta poderosa de vendas. Ela tinha disponível um e-mail marketing com quase 200 mil clientes da 2001, e ela disparou, disparou, e daí por isso que vendeu tudo. E aí, imagina se isso acontece de novo, a pessoa cai no site e está lá, rótulo. E daí diz, putz, estão vendendo só o rótulo? E daí um dia eu compro só o disco, só o estojo, entendeu? Eu acho que não ficou legal se ele vender só o rótulo. Ainda mais com um valor tão irrisório, que é um real, cara. Eu não sei, mas... Não compreço o frete, né? Talvez aí, se... A gente está aberto aí para a Obras-Primas, se quiser explicar, não sei se tem alguém assistindo aí, está aberto para explicar, ou semana que vem quiser vir falar aqui, isso pode ser sempre aberto. Talvez poderia vir, a capa poderia vir junto com o cara que compra a luva, né? Exato. Para comprar a luva, já vem o rótulo, ele troca os dois. É, com dificuldade de entender a estratégia aí. É, faz um BIzinho ali, de quem já comprou, manda de brinde, faz alguma coisa. O Roberto relembra aí que em 2020, né, tipo, foi o século passado, depois da pandemia, a relação temporal é bizarra, né? Foi 83,90 na pré-venda. Caraca. Quase 100 reais de diferença. Que diferença, né?